Olá, pessoal, e hoje nós vamos bater um papo aqui com o professor doutor Matheus Gionbelli, que é professor da Universidade Federal de Lavras. O Matheus está no grupo que a gente chama os Heróis da Resistência, que é aquela turma que trabalha com pesquisa na fase de cria. Canal Agroverdades, o agronegócio passado alívio. Apoio AgroMenas. Hoje nós vamos bater um papo aqui com o professor doutor Matheus Gionbelli, que é professor da Universidade Federal de Lavras, que foi por muito tempo a minha casa, eu fiz graduação, mestrado em Lavras, tive um ano como professor visitante aí na universidade, uma instituição que eu tenho a preço todo especial, onde eu tenho uma gratidão imensa pelo que eu pude aprender aí nessa instituição. E o Matheus Gionbelli, nós chamamos aqui, porque eu falei, o Matheus está no grupo que a gente chama os Heróis da Resistência, que é aquela turma que trabalha com pesquisa na fase de cria. É aquela turma que coloca uma vaca lá, faz uma inseminação ou coloca com toro, espera nove meses e alguns dias para esse bezerro nascer, depois tem mais sete meses de cria, depois mais tanto de recria. Então, é uma área que poucas pessoas têm encarado para poder gerar dados tamanha, o volume de animais que precisa, o valor dos animais e, principalmente, o tempo. Porque nós vivemos numa época de pesquisa, que você tem que mandar o projeto em julho e mandar o relatório em dezembro com os dados preferencialmente encaminhados para um periódico. Então, eu primeiro parabenizo ao Matheus e todo o grupo de pesquisa de Lavras por esse trabalho que é essencial. A gente vê muita repetição de pesquisa e poucas pesquisas inovadoras. Mas eu não vou ficar falando das pesquisas do Matheus, que eu vou pedir que ele se apresente e fale um pouco do que está sendo feito por ele e demais professores lá que estão lá no grupo de pesquisa dele. E, antes de passar a palavra, Matheus, muitíssimo obrigado por você ceder o tempo aqui para o canal Agroverdades. Eu não faço entrevista. Eu faço um bate-papo, porque esse negócio de entrevista é para jornalistas. A gente vai conversando aqui, contando uns casos aí sobre produção animal. Muito obrigado. É exatamente isso, professor Zenion. É um bate-papo mesmo e é muito bom fazer dessa maneira. Eu devolvo aí, você nos parabenizou, parabenizando você pelo trabalho. É um trabalho de extensão muito importante que você faz com o canal, divulgação de informações, dando espaço para pessoas de diversas áreas, dentro da pecuária de corte, principalmente, falarem, exporem ideias, pesquisas. A gente debater assuntos de relevância, que têm importância para a cadeia. E fazer isso chegar nas pessoas de forma muito democrática. Chegar a todo mundo. E isso deixa a gente feliz. Saber que existe esse tipo de canal, esse tipo de espaço. E aproveito para lhe parabenizar, então, por esse trabalho. É realmente um trabalho muito grande de extensão, digno de ser parabenizado. Eu agradeço pelo seu convite para esse bate-papo. Me apresentando brevemente, eu sou zootecnista. Fiz graduação em zootecnia na Universidade do Estado de Santa Catarina, que é a Utesc, na cidade de Chapecó. Da onde eu sou nascido, em Santa Catarina. Depois eu fui para Minas Gerais. Vim para Minas Gerais, porque eu estou até hoje em Minas Gerais. Fazer mestrado e fiquei para fazer doutorado também. Na Universidade Federal de Viçosa. E durante o doutorado eu tive a oportunidade de fazer um sanduíche nos Estados Unidos. No Centro de Pesquisa do Departamento de Agricultura, do USDA. Que fica no estado de Nebraska. Chamado de, a sigla é Mark. Na cidade de Clay Center. Onde eles fazem, fizeram, fazem ainda hoje, mas fizeram muita pesquisa de importância histórica. Na área de cria, que é a base dos dados quantitativos, das informações quantitativas, que o NRC, o sistema NRC, que hoje é chamado de NASEM, de gado de corte, usa. Até hoje, para fazer as recomendações e tal. Muita pesquisa desde a década de 70 foi feita lá, com um rebanho gigante de vacas, de muitas raças diferentes. Então, aqueles gráficos de comparativos de crescimento entre raças foram feitos lá. E sou muito grato a essa oportunidade que eu tive, porque aprendi muito. E isso contribuiu muito também para o desenvolvimento, para o decorrer da minha carreira. Depois, eu ingressei aqui em Lavras, na UFLA, em 2014. Para o meio de concurso público, né? Então, esse ano eu completei 10 anos de carreira. E desde a pós-graduação, sempre trabalhei com fêmea, né? Tive a oportunidade de, durante o mestrado e doutorado, trabalhar na área de exigências nutricionais, sob orientação do professor Sebastião Valadares. No mestrado com novilhas, gerando dados de exigências nutricionais para fêmeas Nelore, para novilhas Zebu. E no doutorado para vacas, vacas adultas, gestantes ou vazias, para a gente gerar dados de exigência de gestação, que ainda não tínhamos, né? Com o Zebu no mundo. E desde então, segui trabalhando com, majoritariamente, né? Principalmente com fêmeas, buscando gerar dados para a gente poder melhorar a eficiência da cria. Existe realmente uma lacuna de conhecimento bastante grande, principalmente pela dificuldade em fazer pesquisa com o rebanho de cria. Você citou brevemente algumas das dificuldades que a gente tem. E elas são basicamente isso, né? É tempo muito longo para a gente colher resultados. É tudo médio e longo prazo na cria. Custo alto e complexidade de fatores, porque a gente não consegue ter a mesma precisão experimental que a gente tem com animais em crescimento. Você vai fazer um experimento de recria ou de terminação, você precisa de um lote de 150 animais, você consegue 150 animais contemporâneos, né? No mesmo sexo, com, às vezes, com intervalo de nascimento entre eles de 2 ou 3 meses, né? Nascidos na mesma safra. Então, com uma faixa de peso muito similar, com características genéticas muito similares, score parecido. E aí fica fácil de aplicar tratamentos e você ter precisão na hora de colher os resultados. Além de ser um experimento mais curto. Quando a gente trabalha com vacas, a gente não consegue isso. A nível de universidade, por exemplo, né? Porque a gente tem a complexidade de ter animais com idades muito variadas, de ter scores variados. Naturalmente, qualquer rebanho de cria, você vai tendo os scores variando, né? As vacas de cria são os animais mais inteligentes que nós temos de todo o rebanho, né? Na pecuária de corte, os mais inteligentes são as vacas adultas. Porque elas são os mais velhos, os animais mais velhos, elas acumulam experiências, elas gravam as coisas, elas aprendem. E elas têm hierarquia muito bem estabelecida. Então, em qualquer sistema de produção, naturalmente, elas vão estabelecendo hierarquia. Tem umas que vão comendo mais que outras. O score vai mudando. Você sempre vai tendo vacas com score melhor ou pior, dentro de um mesmo lote. Então, score é uma coisa que a gente tem que lidar. Histórico de parição. Aí entra... A gente nunca faz experimentos com vaca vazia e à toa, né? Ou a vaca está lactante, ou ela está gestante, ou ela está com os dois processos fisiológicos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E os tempos variam. Você não consegue emprenhar. Você vai fazer um experimento com 40 vacas, você não consegue emprenhar 40 vacas no mesmo dia. Sabe? É muito raro ter esse tipo de condição. Esse tipo de estrutura. A gente tem estrutura limitada. Temos que reconhecer isso em qualquer lugar. Então, a gente acaba tendo que lidar com esses fatores. Tendo que usar ferramentas estatísticas para poder controlar eles. Tendo que repetir experimentos. A maior parte dos experimentos que a gente faz são repetidos por dois anos, pelo menos. Alguns até três anos. Para a gente poder... Por duas razões. Uma para a gente poder aumentar o número de unidades experimentais. E outra para a gente eliminar efeito de ano. Como a gente está fazendo um experimento que sempre vai ter uma parte a campo, a pasto, né? Sujeita às condições ambientais. E a gente pode ter um ano de mais chuva, um outro ano de mais seca. Então, de forma semelhante ao que a gente tem com a maior parte dos experimentos em forra de cultura, a gente repete os experimentos de cria, às vezes, por mais de um ano, para ter esse efeito de ano controlado, né? Você pode ter um ano diferente de outro e isso influenciar os resultados do seu experimento. Enfim. Eu sei que alonguei um pouco aí, mas para começar a nossa conversa, é essa toada aí que a gente segue. Mas, Matheus, realmente é bem complicado e, assim, a gente tem estruturas que seriam... A gente tem uma disponibilidade de animais bem maior em fazendas privadas, mas a gente sabe da dificuldade que é de você trabalhar com a iniciativa privada, porque a fazenda, ele não vai mudar o sistema dele e a rotina por conta de pesquisa. Embora tenha produtores que sejam muito acessíveis, então, a gente sabe que na hora que o bicho pega, né? Ele vai tocar a rotina da propriedade e não vai, às vezes, priorizar. É lógico, ele está aquilo ali, não é... É para ganhar dinheiro, né? Às vezes. E a gente, então, dentro dessas dificuldades, é que é aí que surge a importância desse trabalho. Matheus, uma coisa que, para mim, tem sido uma novidade, está aqui nos últimos anos, talvez no Brasil, é a questão da nutrição fetal, né? Ou essa importância que as pessoas passaram a dar na nutrição da matriz, ainda na fase de gestação e avaliando as implicações e os resultados que se obtêm nesse bezerro lá no futuro, no peso ao nascer, desmama e até ao abate. O que é que vocês têm feito aí na universidade, nessa área? Nessa área que envolve o ambiente materno e durante gestação e resultado futuro, nós temos, inicialmente, né? Nós começamos a fazer pesquisa justamente com isso. Inicialmente, nós procuramos trabalhar o efeito de condições de modo mais generalista, assim. Uma condição nutricional boa contra uma condição nutricional ruim, sabe? Uma situação em que uma restrição grande de nutrientes contra uma situação que atendia as exigências nutricionais da vaca para aquele estágio. e testando também épocas da gestação, né? Se isso acontecia no terço médio, se isso acontecia no terço final. E verificando como que, não só o impacto na progene, mas principalmente como que a matriz lida com isso. Eu tenho me dedicado até mais, nos últimos tempos, a entender o lado da vaca. Quais alterações fisiológicas e metabólicas que ocorrem e quais os impactos disso na produção da vaca no futuro também. Porque, muitas vezes, quando você erra o manejo, você maltrata nutricionalmente uma vaca durante o período de gestação, o impacto futuro que você vai ter no bezerro é menor do que o que você tem na própria vaca, sabe? Porque, se essa vaca, se é um animal de boa genética que você investiu, que é um animal jovem, e ele não emprenhar depois, e você perder ele, você tem que descartar, às vezes você perde mais dinheiro do que o ganho da programação fetal lá no bezerro, entendeu? Mas, realmente, existe esse ganho, existe uma faixa de ganho a ser explorada pelo fenômeno da programação fetal, que, na verdade, não é ganho. É simplesmente corrigir um prejuízo que acontece quando a gente não trata bem a vaca durante a gestação. Eu tenho falado isso sempre nas palestras, nas apresentações. Matheus, Oi? Eu já assisti às suas palestras, e eu gostaria que você detalhasse para a gente aqui, você já começou a falar, mas eu queria que você frisasse bastante o que é que acontece, ou seja, isso é que você, quando você tem uma programação fetal, você consegue aproveitar. Mas eu queria que você falasse isso, porque eu achei isso muito interessante, e no sentido de que, muitas das vezes, é o desperdício genético que as pessoas têm. E eu gostaria que você explicasse com calma, que, para mim, é uma das coisas mais interessantes e dos equívocos que as pessoas têm quando se fala de programação fetal. O termo que você usou de desperdício genético é um termo muito bom, viu, de citar, porque, justamente isso, a programação fetal não... A gente não coloca, via programação fetal, nada além do normal do animal, do potencial genético dele. O animal tem um potencial genético, a genética de qualquer animal, indivíduo, é definida na concepção, né? Juntou lá, na hora da preenesse, disseminou, foi monta natural, juntou o espermatozoide com o óvulo, gameta masculino e feminino, plim, a genética do animal foi definida ali. Daí para frente, o que muda, toda a trajetória dele até virar a carne, é a expressão desse genótipo. E, quando a gente fala de tecido muscular, aí tem que falar de tecido muscular, basicamente, que é o que tem mais importância para a produção de carne, né? Nós estamos falando de... O animal que chega no abate, o que paga a conta no final da cadeia da pecuária de corte, é a carcaça pendurada no gancho. A carcaça, majoritariamente, vai ser músculo, né? A gente tem ossos e gordura, o maior definidor de valor da carcaça é a quantidade de músculo que está lá, né? E aí a gente tem que falar de tecido muscular. E aí, na trajetória de desenvolvimento do tecido muscular de um animal, a fase em que a gente tem a replicação do número de células, a expressão do potencial genético do animal para compor, né? Criar esse tecido que é o músculo esquelético ocorre durante a gestação. Porque depois da gestação, o que a gente tem é aumento de tamanho desse tecido, né? E essa fase de criar o tecido, de formar, de expressar o potencial genético dele para tecido muscular, ocorre durante, assim, 90% disso, do grau de importância, vai ocorrer entre o terceiro e o sétimo mês de gestação, numa vaca de nove meses e meio de gestação. E aí, o que acontece no ambiente da mãe, nessa fase, afeta a expressão desse genótipo. Não só do ponto de vista quantitativo. Então, e as nossas pesquisas têm mostrado isso, né? Não é só número de células, de músculo que é afetado, mas também o metabolismo, a programação metabólica dessas células. Então, como essas células vão lidar com os desafios que elas vão ter ao longo da vida, certo? Qual o padrão metabólico delas? Muitos mecanismos fisiológicos estão sendo alterados lá. E isso faz com que, quando a gente tem uma condição ruim nessa fase da gestação, a vaca transmite, né? A natureza, né? A vaca, acho que ela não consegue raciocinar sobre isso, mas a natureza evoluiu milhões de anos para programar o desenvolvimento desse bezerro para suportar essas condições desafiadoras. E aí a gente tem uma espécie de pior... O que, pensando em produção, é um pioramento genético. E isso reflete lá na frente. Então, é uma teoria, né? A teoria da programação fetal que foi colocada na década de... Final da década de 80, início da década de 90, em pesquisas em seres humanos, é a teoria do fenótipo poupador, que diz o seguinte, A mãe que está gestante, se ela sofre um... Ela passa por um desafio nutricional, vive num ambiente de escassez de nutrientes, o feto em desenvolvimento vai ser programado para ter condições de viver também num ambiente de escassez de nutrientes depois que ele nascer. A natureza entende que se... Isso faz parte da evolução, né? A natureza entende que se... Essa mãe está enfrentando... Está vivendo num ambiente de escassez de nutrientes, aquele bezerro que vai nascer também vai viver num ambiente de escassez de nutrientes. Então, a expressão do genótipo é modificada, é adaptada para que esse bezerro seja capaz de viver num ambiente de escassez de nutrientes. Ou seja, economizando nutriente, economizando tecido. Só que... E aí, assim, onde a natureza mais consegue economizar energia, economizar nutriente, é no tecido muscular, sabe? Sem atrapalhar o ciclo de vida do animal. Porque se você... Se a natureza programa o bezerro para ele ter... tipo, 30% a menos de desenvolvimento muscular do que ele... Do que o potencial genético dele, esse animal, ainda assim, consegue cumprir o ciclo da vida, que é nascer, crescer, reproduzir e morrer, certo? Mas economizando nutrientes, né? Só que do ponto de vista de produção, isso é muito ruim, né? Porque é o que define a carne do animal. Então, quando a gente corrige nutrição, quando a gente corrige o ambiente materno da vaca durante a gestação, o que a gente consegue fazer é com que ela expresse, e o bezerro que está sendo gestado, expresse ao longo da vida o seu potencial genético, o máximo do potencial genético. Aí, quando a gente faz um experimento de programação fetal, que a gente encontra lá, como a gente tem resultado recente publicado, por exemplo, uma rouba a mais de peso quando o animal chega é bom e magro, entendeu? Chegou 18 meses de idade com uma rouba a mais os filhos das vacas que a gente corrigiu a nutrição lá no terço médio contra aquelas que passaram fome. Essa uma rouba a mais ela é um conserto, né? Não é um ganho. Os animais que estão com a rouba a menos, na verdade, eles tiveram um pioramento da expressão do genótipo deles contra o normal desses que ganharam uma rouba a mais. É esse o rumo do negócio. Matheus, eu diria, assim, que fazendo uma analogia, seria mais ou menos igual um cara comprar um carro com motor 4.0 para andar 200 quilômetros. Aí ele entrasse na estrada e tivesse muito buraco e à medida que o carro fosse encontrando buraco, a bomba injetora desse carro fosse regulando para não entrar muito combustível pelo não passar de 50, né? Seria mais ou menos isso. Você, na hora que tem ali a fecundação, vamos assim dizer, você talvez tenha fecundado um carro com motor 4.0. À medida que as condições na gestação vão piorando, esse carro vai, esse motor vai se adequando à estrada que ele vai percorrer. e aí talvez você termine com um carro 2.4, 2.5, ou seja, ele poderia ter sido um carro 4.0 e é um carro 2. alguma coisa, né? Então, assim, eu estou fazendo essa analogia para o produtor entender a importância que eu vejo quando eu vi isso nas suas palestras, eu achei muito interessante porque as pessoas investem tanto, às vezes, em genética e um manejo ali, até na época que ele vai fazer essa inseminação, estação de monta, que as pessoas só pensam muito assim, não, qual a época que é melhor para a vaca emprenhar? Mas a gente tem algo mais aí ainda que precisa de ser trabalhado, né? dentro desse contexto. Essa analogia com o motor de carro aí funciona muito bem e é isso. Você tem um limitador de desempenho. A natureza coloca um limitador de desempenho no animal para poder economizar nutriente. Esse é o ponto central, né? Mas, mais recentemente, nós temos ampliado um pouco o horizonte das pesquisas e focado, começado a focar também em alguns aspectos específicos da nutrição. e eu falo nós porque não sou só eu, sabe? A gente trabalha em grupo e eu gostaria de destacar o colega Márcio Duarte que atualmente é professor na Universidade de Guelph no Canadá, foi professor na UFV. Nós trabalhamos juntos desde quando fazíamos pós-graduação lá na UFV. E a gente sempre pensa junto essas pesquisas e junto com alguns colegas aqui de Lavras. Eu destaco o professor Daniel Casagrande e o professor Tiago Bernardes e Márcio Ladeira que nos ajudam com os quais a gente trabalha em conjunto, faz muita coisa em conjunto. Mais recentemente nós temos muita pesquisa acontecendo e eu falo que está acontecendo agora, então os resultados vão vir daqui a alguns anos na área de nutrição funcional que é quando a gente deixa de olhar só para o macro que é um ambiente bom, um ambiente ruim atender a exigência de energia e proteína ou não atender e começar a olhar para alguns nutrientes específicos que vão desde minerais, vitaminas, aminoácidos, alguns precursores de metabolismo, enfim, esses nutrientes em combinação ou às vezes sozinhos que tem o poder de atuar como modificadores metabólicos e aí a gente tem que entender também qual é o papel deles durante a gestação e durante estágios específicos da gestação. Então, é por isso que a gente chama isso de nutrição funcional porque são compostos fornecidos em pequenas quantidades como se fossem aditivos, alguns até são aditivos, mas que tem o poder de atuar como modificadores metabólicos, modificando algum estágio, alguma etapa, alguma via metabólica que pode ter influência na gestação e pode mudar esses aspectos de programação fetal. Vitaminas também se encaixam nisso, a gente tem muita pesquisa com vitamina A porque se provou já um efeito importante dela na produção de gordura intramuscular, enfim, isso é o que está acontecendo de mais recente. A gente tem alguns resultados publicados já nessa área de nutrição funcional e muitos outros por vir ainda porque a maior parte dos experimentos atualmente em andamento são focados nessa área, entendeu? Matheus, eu acho que nós entramos, embora hoje a gente trabalhe muito com a parte de, como diz o carne bovina, hoje ela é uma comódice, sem dúvida que você produz carne em grande escala, mas ao mesmo tempo cresce de forma assustadora até a busca para um nicho de mercado que é de carnes de qualidade, buscando qualidade de carne e a gente sabe que isso aí eu também já assisti palestra lá do nosso amigo lá, Márcio Ladeira, que nós estamos conhecendo aí já de um bom tempo e que trabalha junto com você, vocês formam esse grupo aí que eu acho que é um dos grupos mais consolidados e eu acho que esses dias eles me perguntaram isso e eu falei, eu acho que o grupo que teve uma renovação muito grande, que tem um grupo bem consolidado, jovem e consolidado é o grupo aí da UFLA, porque vocês conseguem trabalhar em várias direções, um tema, mas com vários pesquisadores atuando nas mais diferentes frentes, né? Com relação o Matheus, a qualidade de carne e essas questões dos marcadores aí moleculares, o que que vocês estão tocando aí nesse momento, o que que já tem de resultado também? Que são resultados claros, a gente tem o efeito natural da programação fetal, quando você tem animais, essa economia, Esse fenótipo poupador normalmente produz animais com carne pior. Alguns, esse é um ponto, sabe? O macro, nutrição macro, Ambiente nutricional bom durante a gestação e ambiente nutricional ruim, tá? Esse ambiente nutricional ruim tende a produzir animais com carne de pior qualidade. Um exemplo disso é o seguinte, para detalhar um pouco de mecanismo, nós temos pesquisa que revelou isso. Nós estudamos não só, nós temos colocado em muitas pesquisas, as mais recentes, uma abordagem que a gente chama de biologia de sistemas, que envolve do macro ao micro, entender o sistema biológico, que é o animal. Então, a gente tem o resultado fernotípico, que é, por exemplo, ganho de peso na balança. É o resultado mais macro que a gente pode ter, né? O mais grosseiro e o mais importante, muitas vezes. Certo? Ganho de peso do animal lá na balança. Mas explicar toda a trajetória desse ganho de peso, o que aconteceu até chegar a gente ter esse desempenho diferencial, aí a gente vai usando uma série de ferramentas. Tem que usar essas ferramentas de modo adequado, né? Porque, às vezes, elas existem, elas são cada vez mais populares, mas muitas vezes os colegas aí na pesquisa usam, usam assim, sem muita necessidade ou, às vezes, usam por simplesmente usar, né? Porque, ah, está na moda fazer pesquisa com ciências ômicas, entendeu? Mas, para quê? Sabe? Tem um fundamento? Então, a gente é crítico em relação a isso também. Mas nós temos usado ferramentas para a gente conseguir explicar. Então, o que aconteceu do ponto de vista de desempenho, como nós chegamos nesse desempenho. Isso vai até nível celular. Então, a gente tem o que aconteceu dentro da célula, quais são os mecanismos que foram modificados. Se nós temos programação fetal, a gente tem marcas epigenéticas que aconteceram, né? Lá na gestação, que mudaram a forma com que essa célula vai ter seu metabolismo, o seu funcionamento ao longo da vida. Então, tem processos biológicos dentro da célula que vão ocorrer de modo diferente entre animais que sofreram ou não sofreram a programação fetal. E aí, isso vai afetar o desenvolvimento do tecido, né? Tecido muscular, vai afetar o desenvolvimento dos sistemas e vai, então, explicar o diferencial de desempenho. Então, essa abordagem de biologia e de sistemas é cercar tudo, explicar desde nível celular, molecular, qual a trajetória que explica o ganho de peso, que explica o desempenho dos animais. E nesse sentido, nós temos alguns experimentos que revelaram o seguinte, só para citar um exemplo, tá? Uma, veja bem, uma vaca gestante que está sofrendo, passando fome, ela tende a tirar energia de tudo quanto é lugar que ela puder. Há uma demanda muito grande de glicose para a placenta durante a gestação. Por isso que a vaca muitas vezes mobiliza muito o tecido muscular dela, ela arranca músculo da carcaça materna para fazer glicose via gliconeogênese para sustentar a placenta e o feto. Mas ela, se ela está sofrendo nutricionalmente, balanço energético negativo, ela mobiliza gordura também. Então, ela vai usar mais ácido graxo como fonte de energia também, essa vaca. E a gente já observou que o músculo esquelético, o músculo esquelético dos bezerros que nascem de vacas que passaram fome na gestação, eles têm esse músculo durante a vida tem um apetite maior por ácido graxo como fonte de energia. Então, porque, provavelmente, por conta dessa comunicação e dessa ambiente que a mãe viveu, de ter que oxidar mais ácido graxo. Então, o músculo desses animais tem maior, eu uso esse termo mesmo, tem mais apetite tem mais fome por usar ácido graxo como fonte de energia. Aí, o que acontece na trajetória do desenvolvimento do animal? Você quer fazer marmoreio, às vezes, não dá marmoreio porque tem todo o aspecto de quantidade de células, de recrutamento de células que já é comprovado, que é reduzido. Se a vaca passa fome, reduz o recrutamento de células para virar de posto. Então, ela forma menos células de gordura dentro do músculo. Mas, além disso, o músculo desses animais consome mais ácido graxo como fonte de energia. Então, ao longo da trajetória de desenvolvimento, esse músculo tem uma... ele é mais... ele é propenso a oxidar mais ácido graxo, a usar mais ácido graxo como fonte de energia e acaba gastando mais. Então, o animal tem mais dificuldade para depositar gordura de marmoreio. E é uma das razões, junto com o menor recrutamento de células, que faz a gente ter muita dificuldade de ter marmoreio e o animal filho de vaca que passou fome durante a gestação. Esse é um ponto que afeta a qualidade de carne, entendeu? Que está relacionado com a programação fetal e que a gente conseguiu explicar já como que ocorre. E outros... Aí, assim, tem outro lado que é, por exemplo, o caso da vitamina A. Durante gestação, durante a fase perinatal, vou falar assim, final de gestação, início de pós-nascimento do animal, aplicado na vaca ou suplementado para vaca ou aplicado no bezerro por injeção, a gente tem resultado que mostra que há um desenvolvimento maior da gordura intramuscular nesses bezerros e isso melhora a qualidade da carne deles. Matheus, eu vou... Isso que você falou, eu acho isso assim de uma... Porque você falando, parece uma coisa assim tão dentro de um laboratório, tanto... E aí a gente... Mas a gente... Eu fico ouvindo você falar aqui, eu fico enxergando isso na prática. Isso é... Tem um colega nosso que vai estar, inclusive, lá no curso com a gente, que é o Rodrigo Albuquerque, ele fala o seguinte, nós temos que comprar um bezerro com bula. Tá? O que é que ele chama de bezerro com bula? É um bezerro que ele diz que você sabe se ele passou por um crime, você sabe quem é o pai, quem é a mãe, você sabe... É um bezerro com bula. E aí, Matheus, eu fico ouvindo dessa fala sua, é pra mim, eu fico enxergando assim, é saindo, é você pegando essa necessidade de bezerro com bula e o que vocês estão fazendo é explicar essa bula. Porque se você tem um bezerro que na bula dele, ele passou por esses, por esse processamento, ele vai ter efeito colateral. O efeito colateral é não ter marmoreio e tal. E aí, é das dificuldades que a gente tem, tá? E, olha só a importância dessa, dessas suas colocações, tá? Pra gente que não necessariamente trabalha com isso, mas eu vejo a limitação, por exemplo, de eu testar efeito de dieta sob marmoreio comprando animal sem bula. Entendeu? Então, assim, eu acho que, assim, essa fala e essas explicações que você tá passando aqui, pra gente que é pesquisador, às vezes em outras áreas com qualidade de carne, isso é quase que um alerta pra gente que a gente pode estar fazendo uma pesquisa testando uma coisa que ela já saiu errada. Porque se você não tem esse padrão de animal, se você tem animal lá, você põe no mesmo tratamento animais com essa que passaram por condições tão diferentes e que isso afeta, a gente vai estar testando nada. Sabe? Então, eu acho, assim, que é a sua, essas pesquisas que vocês estão fazendo, elas têm uma aplicação, claro, grande para o produtor, mas elas devem ser vistas com muito cuidado pelos pesquisadores também. Porque, até então, a gente compra um lote de animais aí e você fala, não, foi desmamar tal peso assim, assim, põe lá, padroniza e vai embora. Mas essas informações são extremamente importantes. Eu fico vendo aqui, ainda bem que eu estou perto de me aposentar, porque a coisa vai atingindo uma... É tudo muito complexo, né? São novos, como é que fala? é como se você abrisse uma porta, né? De um novo... É um novo olhar sobre os sistemas de produção, mas que, ao mesmo tempo, são novas ferramentas, né? Que a gente pode e que deve usar no futuro. E o futuro vai para esse lado, né? Mas o que eu acho também interessante é que tudo isso só nos conduz, só nos imbica para uma zootecnia de qualidade, uma zootecnia de precisão, né? Com gestão de todos os pontos do sistema de produção aí. Matheus, a gente já está aqui já no adiantado da hora tomando o seu tempo, que foi o que eu falei, a gente promete de 20 a 30 minutos, mas eu nunca consegui fazer ou gravar o vídeo nesse tempo, sempre passa, nós já passamos aqui um bom tempo, mas eu queria pedir, deixar aqui um, pedir que você, se tivesse alguma coisa que a gente não tocou aqui que você gostaria de falar, mas eu já vou emendando também com uma pergunta, né? Que é assim, para essa turma jovem que está aqui fazendo graduação, que tem aquele, tem na veia essa coisa de querer ser um pesquisador, ser um cientista na área de produção animal, na área de gado de corte, o que que você pediria para essas pessoas focarem hoje? Ué, é difícil essa pergunta, hein? Eu vou começar primeiro só mencionando alguns pontos que não deu tempo da gente conversar aqui, que são legais, até para dar um Pode ficar à vontade, pode falar à vontade, não tem tempo. E depois eu posso falar um pouco sobre o que a gente pode sugerir aí para a turma mais nova. A gente falou bastante aqui de programação fetal, porque inevitavelmente a gente cai nesse assunto, e é bom de discutir, de conversar, porque tem informação nova, sempre tem informação interessante para a gente estar falando. Mas a gente tem feito pesquisa também, algumas pesquisas, que envolvem a cria como um todo, focado principalmente em intensificação da atividade. Fazer a gente tentar produzir mais, de forma mais eficiente, aí sim, obviamente que é em menor área, e usando melhor os recursos para que a gente consiga produzir mais com menos recursos, ou produzir a mesma coisa com menos recursos. Produzir mais com quantidade igual de recursos, ou produzir de forma mais eficiente. importante. Então, nós temos um projeto grande aqui na UFLA, que nós fizemos, fomos três professores em parceria, eu, o Tiago e o Daniel, e a gente tem resultados saindo agora, sabe? É um projeto de intensificação, onde a gente remoldou todo o nosso setor aqui, e foi uma trabalheira desgramada para poder fazer isso, para montar o projeto, porque nós fizemos mini sistemas de produção, nós testamos três sistemas de produção para a cria, com graus diferentes de intensificação, então, a gente fez um monte de piquetinho, que eram mini sistemas de produção, um monte de piquetes, que eram mini sistemas de produção, com grupos de animais dentro desses piquetes, que foram as unidades experimentais, e repetimos isso também ao longo de dois anos, então, começamos esse projeto há quatro anos atrás, e agora que a gente está com resultados, as teses de doutorado vão ser defendidas agora, alguns resultados preliminados a gente já mencionou em palestras, mas envolve o sistema como um todo, usar ferramentas que a gente tem para intensificar a atividade, os graus de intensificação que nós avaliamos são basicamente você fazer a doação de pastagem, diferimento de pasto, manejo do pasto por altura, manejo correto do pasto, e usar suplementação na época que falta mais comida, esse foi um grau de intensificação, e no grau mais elevado de intensificação, além de fazer isso, a gente buscou otimizar mais ainda o recurso base, que é a forragem, colhendo, assim, trabalhando a forragem, trabalhando a área de pasto, dividindo uma parte para os animais pastejarem no verão, e outra parte deixar isolada, para a gente colher, produzir bastante, colher uma parte dessa forragem, ensilar ela junto com um farelo proteico, para poder usar na época da seca, é como se a gente tem aquele gradiente de ter na época das águas uma sobra de pasto, na época da seca falta, e muitas vezes tem isso, sobra nas águas e falta na seca, a gente tentou colher essa sobra das águas, conservar, então usar a tecnologia de conservação de forragem, otimizar a conservação por causa que a conservação de capim muitas vezes é dificultosa, otimizar com um farelo e fornecer isso na época da seca. O que a gente conseguiu foi trabalhar, assim, obviamente elevar a produção de bezerro desmamado por hectare, mas trabalhar de forma muito igual a taxa de lotação, capacidade de suporte das vacas na seca e nas águas num sistema como esse, era o principal desafio, justamente equilibrar isso, a capacidade de suporte. Então, esse é um ponto que a gente tem pesquisa acontecendo que envolve a CRI como um todo, sabe, que é bem aplicado, é testar sistemas de produção, juntar as tecnologias, as ferramentas que a gente tem para criar um sistema de produção e testar e avaliar esses sistemas de produção. Esse é um ponto. Outro ponto é esse da nutrição funcional que eu cheguei a mencionar também, né, que é testar, avaliar esses componentes em épocas distintas do ciclo de produção. Não só a gestação, envolve lactação também. Nós temos coisa acontecendo com isso. Um desafio que eu gostaria de deixar aqui de lançar é que isso vale para produtor, sabe, vale para técnico. Às vezes, as pessoas não acreditam muito no que a gente propõe para melhorar a cria porque é difícil de medir as respostas disso e os ganhos do ponto de vista econômico mesmo. o que mais a gente ouve falar quando você fala de intensificar, de melhorar, de suplementar na cria é as pessoas falarem que não paga a conta, entendeu? Aí o ponto está, na minha opinião, em a gente medir o resultado gerado. A gente tem dificuldade ainda de medir o retorno econômico na cria, que não é uma coisa só, sabe? Você investe na cria, você não ganha só em dezerro desmamado. Você ganha um monte de aspectos. Certo? Porque se você consegue ter as vacas com um score melhor, elas vão emprenhar mais cedo. Você vai produzir proporcionalmente mais bezerro do cedo, que tem um valor de mercado melhor. Quanto mais você concentra as suas prenhesas no cedo, mais você vai ter bezerro sendo desmamado mais cedo, mais bezerro do cedo, que tem um valor de mercado maior. Entre bezerro do cedo e bezerro do tarde, você tem 30, 40 reais na rouba, às vezes, de diferença, entendeu? Então não é só aquilo de bezerro, veja, que tem um valor do animal que se produz. Se as vacas não emprenharam, você tem que descartar, você vai ter vaca mais gorda, mais pesada, às vezes, até já praticamente acabada. Você economiza em fazer terminação de vaca, ou não precisa vender ela para algum que vai engordar, você pode vender direto para frigorífico. Você ganha nisso, ganha a rouba de vaca gorda. Tem uma série de coisas que a gente tem que aprender a quantificar o lado econômico para entender que investir na cria, usar tecnologias que a gente tem em várias áreas funciona, sabe, do ponto de vista econômico, de pagar a conta. Matheus, dentro disso aí eu queria só fazer uma observação. Às vezes a gente desenvolve uma tecnologia e faz de tudo para colocar ela no campo e a gente não consegue. Aí vem uma outra coisa e que faz a sua tecnologia passar a funcionar. vocês sabem uma coisa que tem feito essa fase de cria ter um impacto enorme é chip. Porque o cara chega na fazenda os bezerros são comprei animais do Matheus Giombele aí eu vou lá meto o chip peso o dia que ele sai eu sei exatamente o dia que ele entrou o dia que ele saiu quanto que ele ganhou. Então, por exemplo, essa questão de bezerro com bula os caras que começam a fazer esse tipo de controle tem fazenda que ele fala assim nem de graça se o cara me der eu não quero bezerro de lá porque eu sei o desempenho é bezerro que não tem genética que tem toda essa parte de uma cria cheia de restrição. Então, assim eu acho que essas tecnologias eu acho que no futuro elas vão acabar são esses tipos de controle mais refinado que vão começar a mostrar ó agora eu estou vendo que aquela pesquisa que o Matheus falava e que eu olhava de banda porque eu falava que eu não quantificava os caras estão quantificando e na hora que eu ofereço o meu bezerro eu recebo eu estou recebendo mais por ele então, assim eu acho que às vezes a gente faz uma pesquisa e que as pessoas ah, não sei o que ela ela hoje ela é difícil mas dentro de um prazo muito curto as pessoas vão querer vão começar a quantificar e essa questão de quantificar desempenho na cria isso tem sido feito com uma intensidade muito grande e aí é que entra o que o Rodrigo chama de bezerro com bula os caras já começam a comprar bezerros de fazendas que tem um manejo mais é é é mais adequado né e mais planejamento né de como diz o outro os caras falam o seguinte não adianta você querer produzir carne e comprar uma máquina mal montada e isso é verdade isso que vocês estão comprovando e estão fazendo é uma montagem de uma máquina de produzir carne e pela montagem ela vai dizer se ela aguenta andar a 10 a 20 ou a 100 quilômetros por hora né o que você mencionou do o termo boi com bula né que o Rodrigo fala é bezerro com bula do notícias do front né muitas vezes o povo não conhece o Rodrigo mas todo mundo conhece o notícias do front é é isso mesmo sabe é bem dentro dessa linha e eu gostaria de para poder a gente finalizar nossa conversa aqui então fazer botar mais dois pontos aqui um eu sei que você deve falar sobre isso sobre o curso que a gente vai ter eu vou pedir para você tomando o seu lugar de entrevistador mas deixar essa essa parte para você falar porque eu ia falar um pouco sobre isso você teve a capacidade de reunir uma turma fantástica aí é montar uma uma programação genial e estou ansioso para a gente fazer isso acontecer porque tenho certeza que vai ser muito bom para todo mundo todo mundo sai ganhando nós nós que vamos participar pela interação pela oportunidade de compartilhar o que a gente está fazendo e o pessoal do que vai ser beneficiado com isso vou deixar você falar isso depois só que se você me permitir gostaria só de divulgar um evento que a gente vai ter sobre pecuária de corte da UFLA que vai acontecer em setembro é o Simpec que é o simpósio de pecuária de corte da UFLA já é a 12ª edição do evento e para essa edição 2024 nós escolhemos fazer o evento focado em pecuária de cria então são 3 dias de evento e nós reunimos uma turma bacana e montamos uma programação bem legal e assim falando desde gestão intensificação suplementação nutrição melhoramento genético reprodução parte ambiental até parte de programação fetal e cases de sucesso de várias fazendas de várias regiões do país nós temos cases da da Amazônia entendeu bioma amazônico cria no Tocantins no Pará nós temos cases de sucesso do Pantanal cases de sucesso do Cerrado cases de sucesso em São Paulo uma cria ultra intensiva várias opções de gente de fazenda mesmo gerentes pecuaristas quem está no dia a dia lidando para poder falar e contar suas experiências nós temos um dia de campo também e um encerramos o evento com um churrascão de confraternização inscrição baratinha e porque o nosso objetivo não é fazer dinheiro não é fazer acontecer nós chamamos não são só palestrantes não são praticantes da cria é quem pratica quem vive a cria na prática quem vive na consultoria quem vive na pesquisa quem vive no ensino quem vive a cria em todos os níveis essa turma e quem tiver interesse pela cria pecuarista técnico pesquisador estudante a gente quer ter junto com nós nesse evento simpec.com.br vocês conseguem ter mais o recadinho final eu esqueci de responder sobre algumas sugestões para a turma mais nova que está querendo começar a graduação agora ou está na graduação ou está começando pós-graduação às vezes primeiro que eu diria é curiosidade sabe a gente tem muita coisa nova acontecendo dentro da zootecnia dentro da pecuária de corte quanto mais a gente pesquisa você sabe disso o maior retorno que a gente tem quando a gente faz mais pesquisa ter mais perguntas então o que eu tenho de dúvida hoje sobre cria sobre nutrição de vaca sobre programação fetal é muito mais do que eu tinha de dúvida quando a gente começou a fazer isso tenho vontade instigado em testar algumas coisas citar um exemplo rápido confinamento você sempre tem confinamento lote de confinamento você tem animal refugio e você tem os fundos de curral que é o que faz o negócio funcionar ou não funcionar quando você testa as vezes nutrição ou produto ou aditivo no confinamento e você tem respostas diferentes fala assim ah um lote ganhou mais que outro lote você vai olhar onde é que tem essas diferenças elas não estão na cabeceira a cabeceira geralmente empata essas diferenças de ganho onde você consegue o diferencial de eficiência de ganho está no fundo de curral certo? você pegar a metade pior ou um terço pior ou 20% pior dos animais e comparar esses lotes aí que você vê geralmente a diferença então será que a gente não tem um efeito de programação fetal por exemplo sobre a capacidade dos animais a lidarem com dietas mais desafiadoras no confinamento será que esses filhos de vaca que sofre eles não têm o seu metabolismo afetado a ponto de ter maior dificuldade de sofrer muito mais nessas condições desafiadoras de alta quantidade de nutrientes e nutrientes mais digestíveis a gente não conseguiu pesquisar isso ainda então temos dúvidas temos hipóteses sobre isso então a curiosidade seria uma sugestão geral porque a gente tem muita coisa legal acontecendo e a integração com a agricultura integração com tecnologia digital integração com ferramentas de inteligência artificial tem muita coisa acontecendo na zootecnia hoje é uma área fenomenal cada vez a gente fica mais gosta mais da nossa área por conta disso é eu acho que nós vamos cada vez mais a gente vai andar numa velocidade maior em termos de ganho porque esse rebanho brasileiro já é formidável mas ainda tem muita coisa para a gente descobrir ainda que pode ser aplicada aí Matheus eu gostaria de agradecer o Matheus falou do curso aí viu Matheus eu vou eu vou aproveitar eu tô tão tão assim empolgado com a a a esse bate-papo com você né que eu vou falar um pouquinho do desse curso né na verdade o Matheus falou do curso nós organizamos um curso sobre tecnologias para para pecuária de corte tecnologias inovadoras para pecuária de corte lucrativo e sustentável e a gente reuniu né eu não gosto de falar que é o que tem de melhor para não cometer nenhuma injustiça mas dentro daquilo que eu conhecia as pessoas que eu que eu chamei era as que eu achava que tinha uma adequava muito ao curso né a esse curso e aí a gente tem o Matheus tem o Rodrigo Albuquerque nós temos o o Maurício Palma Nogueira nós temos a Janaína Martucelo nós temos o professor Pietro Baruzelli nós temos o Pedro Veiga nós temos o o Joanes Ervoldax nós temos o o Mário o Mário o Mário Quisote nós temos os dois Flávio o Flávio Portela e o Flávio Dutra nós temos o o Ricardo Reis tá o Joanes eu já falei então assim a gente que fez uma equipe grande o professor Matheus Paranhos então assim são as pessoas que a gente sabe da da contribuição que já deu aí esse curso vai ser é é ele vai ser voltado ele vai ser pago obviamente mas 100% dos recursos serão destinados a equipar o hospital de amor que trata é de pacientes oncológicos né no estado do Tocantins a gente tem trabalhado eu eu tô aqui agora o doutor Leonardo Blanc tá ali na porta pra gente tratar do leilão que vai ser amanhã já temos aí umas 300 400 cabeças de animais pra ser leiloado então vai ser um curso muito bom espero que vocês façam esse curso que vocês vão estar aprendendo muito né vai ser não vai ser uma coisa o curso vai ser aberto para estudantes técnicos produtores não é não é um curso é só aquela coisa acadêmica é uma visão bem ampla da nossa pecuária de corte e eu Matheus eu eu fico assim muito satisfeito de ver que nós não tivemos nenhuma negativa dos pesquisadores quando eu falei o que que era todos aceitaram então a reunir esse grupo não tem nada a ver com o prestígio meu com os pesquisadores que alguns eu tenho pouco contato até mas a causa ela ela sim é um é um grande é atraente para que as pessoas eu aproveite para você foi um que só respondeu assim estou dentro né e a gente espera fazer esse curso aí talvez até fazer outros né no no futuro Matheus ó muitíssimo obrigado tá pela sua participação aqui eu estou assim extremamente satisfeito eu fico vendo vocês mais jovens né com esse tanta coisa nova eu eu fico assim meio que confortável de saber que a azotecnia brasileira que teve nomes como aí professor coelho professor sebastião valadares e tantos outros que já estão aí encerrando a carreira o sebastião vai se aposentar o sila carneiro o flávio portela e etc que já estão aí já é é encerrando a sua vida acadêmica mas que está passando o bastão com a turma extremamente competente como vocês tá muitíssimo obrigado não sei se você quer fazer mais alguma observação só agradecer mesmo agradecer pela oportunidade pelo convite é muito agradável esse tipo de de conversa de bate de bate-papo não é é é é é é gostando mesmo sabe sem assim sem é trabalhar sem dar trabalho nenhum a gente faz isso leve faz isso com vontade faz com prazer ficaria horas aqui se se fosse preciso gente pois então muitíssimo obrigado Matheus e pra vocês aí este foi mais um Agro Verdades passando o agronegócio do Brasil a limpo canal Agro Verdades o agronegócio passado a limpo apoio agro-minas